A gente segue ainda falando a respeito da sessão de ontem na Câmara Municipal, gente, porque a sessão de ontem ela foi marcada também pela manifestação de protetores de animais aqui de Três Lagoas que compareceram na sessão para defender a derrubada do veto ao projeto de autoria da vereadora Charlene. O projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de certificado de origem dos animais no ato de sua venda pelos estabelecimentos comerciais ou residenciais no âmbito do município de Três Lagoas foi aprovado por unanimidade pela Câmara em junho deste ano. No entanto, o prefeito vetou o projeto, o qual retornou para o Legislativo para manutenção ou derrubada do veto. A previsão era de que o veto entrasse em votação na sessão desta terça-feira, no retorno dos trabalhos dos vereadores após recesso de julho, mas o projeto não entrou em pauta. Então, esse projeto, quando eu apresentei aqui, ele foi aprovado por unanimidade. Quando chegou na prefeitura, eles viram que, olha, precisa de um decreto, mas não dá tempo porque tem prazo, você precisa conseguir isso lá. Aí eu fui até Campo Grande. Quando eu cheguei lá, eu fiquei feliz porque existe uma lei. Nós estamos amparados por uma lei estadual desde 2005. Então, o projeto é legal. O veto que é ilegal. Então, ele era para ter vindo hoje, né, para ser votado, mas ele passou para tramitação, né, e ele volta na próxima sessão para votação. Então, eu quero encher essa casa de protetores para a gente reivindicar os nossos direitos. Ninguém foi atrás até hoje porque é uma lei de 18 anos atrás, porque ninguém se interessou. Mas hoje tem eu que me interesso pela saúde dos animais e a saúde humana também. Então, a gente tem que pensar em saúde única. E o projeto é legal. Segundo a vereadora Charlene, é considerado cruel a prática de reprodução sem nenhum controle sanitário ou que coloque o animal onde ele deixe de poder exercer as funções naturais. O certificado, de acordo com a parlamentar, garante ao consumidor que ele não esteja comprando o resultado de crueldade animal e também garante que ele não perca o animal para uma doença pré-existente, por falta de responsabilidade do criador. O projeto não proíbe, a gente não pode proibir. A única coisa que o projeto coloca é que a pessoa que está colocando esses animais para venda, ele precisa ter um certificado de origem. Vamos supor, se ele levou para o pet shop, os filhotinhos para ser vendido, cadê o certificado da mãe, como ela está de saúde? É um certificado de saúde, de origem, de onde vieram esses animais. Porque muitos animais estão sendo vendidos com leishmaniose. É somente isso. É para fiscalizar a saúde deles. É somente isso. Você acha que vão derrubar o veto na próxima semana? Eu acredito que sim. Eu peço para a população vier com força aqui. Vamos derrubar esse veto. Os animais merecem e a população merece também.